Muito abalados, ninguém da família quis gravar entrevista. O velório foi perto da casa em que o jovem de 13 anos morava. O acidente aconteceu nesta casa em Goianira. Segundo a polícia, o pai teria feito uma espécie de cerca elétrica caseira no canil da casa. Ele colocou um fio desencapado na grade que separa o canil do restante do quintal da casa. O pai disse ainda à polícia que não sabia que a energia ainda estava ligada a essa grade, já que ele teria desligado. Mas o rapaz encostou na grade, sofreu uma descarga elétrica e morreu. O pai do menino chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Agora a polícia civil vai investigar o caso e o pai do menino deve responder por homicídio culposo.